A Polícia Militar de Pimenta Bueno, em um trabalho de operação contra o tráfico de drogas, fechou uma boca de fumo e uma pessoa acabou presa. O local já era conhecido como um ponto de usuários de entorpecentes pela grande movimentação de pessoas já conhecidas no meio policial. Durante a ação, a polícia apreendeu uma determinada quantidade em dinheiro, droga e alguns objetos de procedência duvidosa. O nome do suspeito conduzido à delegacia não foi revelado. Os objetos apreendidos foram apresentados também na delegacia para o delegado de plantão.